Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Arte Despojada. Hoje eu vou mostrar para vocês uma mandalinha pintada em CD. Eu vou usar esse meu gabarito aqui que está meio velhinho, vocês estão vendo, está bem batidinho já. O CD já está com a base pintada de preto. Eu tenho um vídeo aqui que eu mostro para vocês como que eu pinto as minhas mandalinhas, o fundo delas de preto, vou deixar no card aqui para vocês. E esse gabarito também ele é feito basicamente da maneira que eu ensino para vocês também num outro vídeo, que eu também vou deixar aqui no card para vocês caso tenham interesse. Está vendo? Eu fiz só a marcação do CD aqui com o lápis mesmo, eu fiz bem no centro e fiz em volta do CD. E aí depois eu fiz esses traçados dentro do gabarito, utilizando o transferidor para ficar com as marcações bem certinhas. E daí agora eu colo o CD aqui nesse gabarito, eu vou ajustar aqui a câmera. E aí eu colo o CD aqui nesse gabarito e vocês estão vendo que eu fiz as marcações ultrapassando o CD ali com o lápis. E é com essas marcações que eu consigo me orientar com mais facilidade, para não precisar usar o transferidor aqui novamente. Então eu consegui com esse gabarito também uma maneira bem prática de fazer as marcações no CD. Como na base de acrílico, eu não preciso fazer as marcações sempre, porque pelo fato dele ser transparente, eu consigo colocar o disquinho em cima e já vejo todas as marcações, né? Aqui, para me facilitar também, não precisar usar o transferidor todas as vezes, Eu desenvolvi essa ideia aqui super básica mesmo, fiz a marcação do CD do lado de fora, fiz a marcação do CD do lado de dentro, para toda vez que eu colar o CD, eu colar ele bem centralizado, para não correr o risco de ficar as marcações erradas e a gente acabar não conseguindo a simetria que nós queremos. Então, é basicamente isso. Deixei as pontinhas ultrapassando o tamanho do CD e são elas que me orientam. E aí eu só preciso posicionar a régua aqui e fazer os traçados, porque na verdade já está tudo pronto. Então, isso facilita muito a minha vida quando eu preciso fazer as marcações em CDs, porque ela praticamente já está pronta, né? Então, é como se eu fizesse somente uma transferência ali do que eu já fiz anteriormente, para a minha peça que eu vou pintar agora. Então, às vezes pode facilitar também, pessoas que precisam fazer em grandes quantidades, as mandalas, às vezes professoras que fazem para os alunos ou também as pessoas que querem fazer o pontilhismo para a revenda. Então, geralmente toma muito tempo, né? Como eu sempre falo, o pontilhismo nos toma muito tempo. Então, qualquer prática assim que nos deixe economizar tempo, que nos faça economizar tempo, ela é super, super bem-vinda, porque realmente faz muita diferença quando a gente precisa produzir uma grande quantidade de mandalas. Então, estou aqui terminando já as marcações. Vocês viram como foi super rápido, em menos de 4 minutos de vídeo, eu já consegui fazer todas as marcações aqui no meu CD. Então, não tem segredo nenhum. Agora, eu venho com o compasso, ele já está marcadinho ali bem no centro também, já está tudo pronto, gente. Então, realmente é só colar o CD aí na base e já começar a trabalhar. Não tem segredo nenhum aqui a utilização do compasso, né? Vocês já sabem. Então, eu vou fazer aqui algumas marcações especiais hoje, ó. Eu fiz duas marcações apenas e agora eu quero um formato de um espiral, porque hoje, acho que vocês já viram lá no início, né? Eu vou fazer uma mandala espiral. Então, ó, está vendo? Cheguei numa marcação aqui que eu consigo unir esses dois campos, está vendo? Para formar uma meia lua, talvez um quarto de lua, eu acho que está aí. Ó, então eu pulo um... Não, na verdade, eu pulei dois. É, eu pulei dois. Aqui eu estou medindo. Vocês vão ver que eu vou pular para o próximo, ó. Ó, está vendo? Não é, na verdade, dessa maneira que eu quero. Ficou bem pequeno aqui. Então, vai ficar um pouco imperceptível aqui essa marca que eu fiz bem fraquinho, então eu não vou nem apagar. Então, na verdade, ó... Então, na verdade, o compasso vai ficar em cima ali da linha, ó, da haste. E aí, eu venho marcando com o compasso de cima abaixo, até chegar nessa haste, ó. Então, está vendo? Eu fiz essa marcação. Então, agora eu pulo duas... Pulo uma haste e aí, na segunda haste, eu faço a marcação. Então, pulo uma e aí, na segunda, faço a marcação. Está vendo, ó? Daí, vai formar uma espécie de um catavento, não sei. Então, olha aqui, ó, os espirais prontos. Então, eu vou fazer uma última marcação aqui com o compasso, ó, só pra eu não perder a simetria justo no final da peça. Então, eu vou buscar manter ali tudo muito alinhado até o final do meu CD. Então, aqui, vamos começar com as cores. São muitas cores que eu vou usar nessa mandala. Então, eu vou colocar pra vocês na descrição do vídeo. Então, vamos circular aqui. Eu estou usando o palito de churrasco. Está vendo que eu estou colocando em cada uma das partezinhas criadas ali, ó, com as marcações que eu fiz. Esse CD, vocês estão vendo que ele tem uma marcação. Então, às vezes, isso acontece quando a gente usa CD ou DVD. Sempre vão ter várias marcações ali diferentes. Estão vendo que essa está bem próxima aqui de onde eu estou pingando. Às vezes, isso até fica um charme na peça diferente. Fica um pouco mais distante uma bolinha da outra. Justamente, quando eu pingar ali, que eu for pingar em cima, daí vai ficar esse risco no meio. Então, já dá um efeito diferente na peça também. Então, de certa forma, até nos ajuda, nos agrega aí no nosso desenho, da nossa mandala. Então, seguimos aqui com o branquinho. Eu vou circular toda essa área aqui. Basicamente, o princípio dessa mandala, vocês vão ver que eu vou usar muito branco. Que, na verdade, depois eu vou vir colorindo ela, formando os espirais. Então, como eu estava falando com vocês anteriormente, quando eu pinto no acrílico, eu acabo utilizando as marcações mais básicas que eu tenho no gabarito. Que são essas linhas retas que eu faço com a régua e as linhas circulares que eu faço com o compasso. Então, aqui no CD ou no MDF, por exemplo, eu já posso arriscar um pouco mais. Porque aí eu acabo fazendo com o compasso, assim como eu fiz aqui essas hastes diferentes aqui. Para formar os espirais, para formar o catavento. Essa mandalinha aqui é a primeira vez que eu faço dessa maneira. Então, está sendo uma novidade aqui com vocês. Nunca fiz com esse tipo de espiral. Eu vi uma foto de uma mandala no Pinterest com esse tipo de ideia, na verdade, com a questão das cores. Vir com bastante branco embaixo e depois vir sobrepondo as cores em cima do branco. E aí eu curti muito. E aí, como eu já estava querendo trazer para vocês uma mandalinha pintada em CD, que já tem um tamanho um pouco maior, né? Porque eu geralmente trago aqui de 5 ou 7 centímetros. Trouxe de 10 centímetros no máximo. Essa daqui já tem 12 centímetros. Então, para o tamanho de pontinhos que eu faço, já dá bastante diferença na pintura. Então, vamos seguindo lá que é quase que um experimento aqui com vocês esse vídeo. E vai ser mais um prazer, com certeza, compartilhar as dicas e ideias aqui com vocês. As minhas experiências com o pontilismo. Então, vocês viram que o ponto anterior eu fiz com... Eu fiz também com o palito de churrasco. O mesmo palito que eu fiz os primeiros pingos pequenininhos. Uma ponta eu fiz os pequenos. A outra extremidade eu fiz essa terceira fileira de pontos. E agora, essa fileira maior, eu já usei um boleador para pintar. Então, aqui agora, eu vou... Vocês estão vendo? Eu pulei aqui essa haste, esse círculo do compasso. E eu vim com o fundo do palito de churrasco novamente. E vou fazer aqui cinco bolinhas até a extremidade do meu catavento. Das minhas hastes ali do catavento. Eu vou chamar de catavento ao longo do vídeo, tá, pessoal? Cinco são... Cinco é o número das cores que eu vou utilizar nessa mandala. Eu tinha falado para vocês no início que eram várias cores. Mas, na verdade, são cinco cores apenas. Então, eu vou dar uma acelerada aqui, porque o processo vai ser basicamente esse. E vou fazer em todas as hastes as cinco bases, né? Porque esse branco vai servir como base para receber a cor posteriormente. Então, lembrando uma dica que eu já tinha dado para vocês. Quando a gente precisa fazer, assim, uma sobreposição de cor, o ideal é que vocês façam a base. E esperem ela secar. E aí, sim, vocês venham sobrepondo a cor. Eu vou, ao longo do vídeo, mostrar para vocês o porquê que é tão importante. Porque, na verdade, o ponto que eu vou fazer sobre esses brancos, ele praticamente esconde boa parte do branco. Então, se a tinta estiver fresca, vocês vão ter problema. Porque quando pingar a tinta com a cor, ela vai misturar com o branco e vai ficar um pinguinho bem pequenininho em cima ali do branco. Então, não vai dar o efeito que eu quero, na verdade, nessa mandala. Então, por isso, vai ser bem importante fazer, primeiramente, essa base branca e esperar secar bem essa tinta. E aí, sim, a gente vem com a segunda etapa. Então, vamos seguindo aqui. Vocês viram que eu fiz ali um puxadinho, né? Por isso que eu dei aquele espaço. Não pinguei o ponto ali logo em seguida do movimento molécula ali, que foram os primeiros pontos que eu fiz no centro ali do disco. Então, vocês estão vendo que, embora essa mandala tenha, de certa forma, um desenho um pouco mais elaborado, porque a gente utilizou ali o compasso para nos ajudar na formação do desenho, mas vocês estão vendo que ela pode até ser considerada uma mandala de nível fácil, ou médio, intermediário. Eu acredito que muitas pessoas vão conseguir desenvolver a mandala, porque realmente não tem muito segredo. Com as marcações, fica muito fácil, né? A gente manter a simetria da peça. E, nesse caso aqui, como é um modelo muito específico, não é uma mandala, que eu vou criando ela ali, essa daqui eu já pré-determinei, né? O que eu quero que ela seja. Eu quero que ela seja um espiral. Então, eu vou seguir aqui as marcações que eu fiz para transformá-la em uma espiral. A maneira que eu vou fazendo isso, ela pode variar. Eu poderia colocar pingos maiores do que esses que eu estou colocando aqui, nessa primeira cor, que é um rosinha. Se eu não me engano, esse é o rosa chá, mas eu vou confirmar para vocês na descrição do vídeo, tá? Então, eu acredito que muitas pessoas vão conseguir desenvolver essa mandalinha muito próxima, até, do que eu estou desenvolvendo. E isso, para mim, não tem problema nenhum, tá, gente? Algumas pessoas conversam comigo também lá pelo Instagram. E algumas delas já reproduziram mandalinhas parecidíssimas com as minhas, até. E não tenho nenhuma restrição com isso, não tenho problema nenhum com isso. Por mim, vocês podem, nossa, copiar todas se quiserem. É uma grande honra, de verdade, poder servir de inspiração para vocês. Então, de verdade, podem se sentir à vontade com relação a isso. Não precisam me pedir autorização, nada disso, nada disso. Se vocês quiserem postar no Instagram e quiserem me marcar, eu vou ficar muito feliz. Mas também, não, não é regra. Não precisa, tá, gente? É só... Eu só estou dizendo para quem quiser marcar. Porque, realmente, para mim, isso é indiferente. Eu acho que o que eu quero aqui é transmitir a arte. Eu não quero ter nada exclusivo. Eu acho que a minha ideia, na verdade, não é essa. A minha ideia inicial é transmitir o conhecimento, é transmitir a alegria, né, de poder desenvolver a arte. Porque isso aqui, realmente, gente, é muito, muito mágico. Nossa, é muito bom esse contato que a gente tem aqui com o pontilhismo. Ele, realmente, nos faz muito bem. Então, aqui, deu um grande corte no vídeo. Porque o meu celular parou de filmar, num certo momento. Mas, como os movimentos eram muito parecidos, e para o vídeo não ficar muito extenso, pessoal, eu decidi, realmente, fazer um grande corte. E já vou mostrar aqui para vocês como que eu segui com as outras cores. Tá vendo? É o rosa chá, é o lilás, se eu não me engano. Esse azul é o azul cerúleo. O verde é um verde... Na verdade, eu não consigo dizer a cor dele exata, porque essa é uma mistura que eu fiz. Era um verde que estava no finalzinho, e eu acabei misturando um azul, um branco, e ficou um verde água, assim, uma cor mais fechada. Um azul petróleo, não sei bem direito. Então, justo esse, eu não vou conseguir dizer para vocês exatamente qual é a cor. Mas um verde água ali encaixaria super bem também, ficaria muito bonito. E esse último que eu estou usando é o amarelo ouro. Então, eu vou fazer aqui essa última haste com vocês, tá vendo? Eu fui seguindo o próprio desenho mesmo, que o pontilhismo foi me dando. E aí, eu fui, tá vendo? Eu fui encaixando os pontinhos lá embaixo, nos pontos brancos, nesses maiores que eu fiz, do movimento molécula. Então, eu fui até encostar lá embaixo. Vocês estão vendo que agora eu estou usando o palito de churrasco, não mais a agulha, porque agora eu preciso de pontos maiores, né? Quando eu venho ali de cima para baixo, geralmente os pontos vão aumentando mesmo, quando a gente vai fazendo esse movimento, assim, de catavento. Então, com a agulha já ficava um pouco ruim de pingar aí no início. Então, eu já vim aqui com o palito de churrasco. E vocês estão vendo que eu faço bastante ponto, ó. Vou na tinta e pingo. Vou na tinta e pingo aqui na mandala várias vezes. Só depois que eu começo a descer, ó. Tá vendo? Depois do meio, para frente, praticamente, é onde eu já faço o ponto corrido. Onde, com a última gota de tinta que eu peguei lá no potinho, eu vou até o final do movimento. Então, não tem segredo aqui, era realmente seguir aquela primeira base que eu fiz ali com o rosa e seguindo com as outras cores. Aí, agora eu fiz um teste aqui antes de gravar para vocês, para não fazer nenhum tipo de burrada. Então, eu fiz um teste antes ali. Vocês estão vendo que eu utilizei as mesmas cores que eu utilizei no espiral, no catavento. Eu vou fazer agora aqui esses puxadinhos que vocês tanto gostam. Estou utilizando agora como orientação de altura para fazer essas hastes. Essa última linha que eu fiz, estão vendo? Com o compasso. Então, ela ultrapassa um pouco dessa última bolinha que eu fiz ali com o branco. Então, eu estou com o palito de churrasco. Vocês estão vendo que nesse movimento eu não estou usando a agulha, porque como é uma haste bem comprida, então, com o palito de churrasco eu consigo arrastar e conseguir um ponto fino lá no final da minha peça. Porque aí eu já arrastei bastante tinta, então, não vai correr o risco de ficar com uma haste com a ponta muito grossa, sem a delicadeza que a gente gosta e precisa aqui no pontilismo. Então, aí eu vim com o branco, aí agora eu vou vir intercalando as cores. Eu usei o amarelo aqui primeiro para quando chegar lá na última cor, não ficar o amarelo encostado com o amarelo. Vocês estão vendo? No que eu já completei ali, o que encosta nos pontinhos amarelo é justo o rosa. Então, aí ficou uma jogadinha de cor um pouquinho melhor. Então, aqui eu dei uma acelerada, porque o movimento vai ser basicamente o mesmo. Venho com todas as cores aqui. Agora eu estou vindo com aquele verde que eu falei para vocês que eu mesma criei. Um azul petróleo, não sei. E vou arrastando também. É o mesmo palito, tá? Não mudei, é o mesmo palito que eu fiz o branco, eu fiz o amarelo e agora o verde. E vou arrastando até o final. Agora com o azul, vocês estão vendo que eu vou fazer já um movimento um pouco diferente. Vocês estão vendo que eu dei uma curvinha agora, ó, em torno do verde. Já para acompanhar o desenho e não ficar desproporcional, ou faltar espaço ali quando eu for fazer com o roxinho, que ainda falta, né? E o rosa. Então, vamos seguindo agora a curvinha aqui, ó, com o roxinho a mesma coisa. Eu vou seguir a curvinha aqui do azul. Vocês estão vendo que sobrou espaço suficiente ali para eu pingar o rosa agora? Então, esses movimentos, a gente vai pegando essa habilidade, essa destreza com o tempo. Aqui eu acelerei, porque realmente leva bastante tempo, então façam com bastante calma, bastante tranquilidade. Não precisa pressa. No pontilhismo nem tem como trabalhar com pressa, porque realmente é uma pintura muitíssimo delicada. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir desenvolver essa mandalinha aqui com muita facilidade, porque realmente as marcações com o compasso, só a gente seguindo, assim, em cima da peça, facilita bastante o desenvolvimento, assim, da arte. E esse espiral fica lindíssimo. Espero muito que vocês gostem aqui das dicas desse vídeo de hoje. E vamos lá, que ainda tem bastante coisa para fazer aqui nessa peça. Agora, nesse último espaço aqui que eu deixei, com o que eu fiz a marca, a última marca do compasso, eu vou com o meu boleador. Esse é um boleador do único kit que eu tenho, que ele já faz bolinhas maiores, então nem sempre vocês vão me ver utilizando ele aqui. Vocês estão vendo, ele realmente tem um ponto muito preciso. Uma inscrita já comentou isso, que com o boleador realmente fica muito preciso. E realmente a bolinha fica muito bonitinha, mas vocês viram que boa parte aqui do meu trabalho eu fiz com o palito de churrasco. E não tem quase nenhuma diferença entre um ponto e outro. Então eu quis fazer aqui para vocês praticamente o mesmo ponto que eu fiz aqui nesses que eu coloquei as hastes coloridas. Estou fazendo aqui na lateral agora com o boleador, para vocês verem como fica muitíssimo parecido. Então mais uma vez, a densidade da tinta é muito importante, ela precisa estar em um estado muito... Não ralo, não pode ser uma tinta muito líquida, mas ela não pode estar muito pastosa. Se for necessário, apliquem um pouquinho de água, vão com cuidado. Utilizem uma seringa se preciso, para que vocês possam colocar gotas aos poucos na tinta. Para que vocês cheguem na densidade necessária com segurança. Porque se ficar muito rala, pode ser que até sirva para outro tipo de pintura, mas para o pontilhismo já fica um pouco difícil a utilização. Porque o ponto, quando você pingar com uma tinta muito rala, muito provavelmente ele vai escorrer. E aí os pontos vão ficar muito próximos uns dos outros e vão ficar encostados. E aí é o tal do Unidos Venceremos, que a gente fala que a gente sempre tenta fugir deles, mas às vezes acontece, é normal. Quando acontecer também, não se martirizem, porque é muito comum. Então agora vamos aqui colocar as cores na base branca, que eu falei para vocês. Já está bem seca aqui a minha mandala. Então agora eu vou intercalando as cores que eu utilizei ali nos espirais e nas hastes. Que eu fiz agora com o palito de churrasco para vocês. Eu vou colocando elas... Vocês estão vendo que eu vou deixando só... Eu poderia até deixar uma bordinha ainda mais fina do branco. Mas eu vou deixar ela assim um pouquinho mais larguinha ainda, para ficar um pouquinho em evidência, que eu gosto dessa mistura do branco com as cores. Fica uma mandala muito delicada. Ficam cores muito bonitas. Eu lembro sempre de unicórnios, quando eu faço esse tipo de cor nas mandalas. Realmente fica muito, muito gracioso. Então aqui, eu estou tentando intercalar as cores. Eu estou vendo que vai sobrar um espaço a mais. Às vezes acontece, só que aqui no geral, pessoal, fica bem perceptível. Talvez vocês tenham até percebido lá no início, que quando eu fiz as hastes com o rosa, tem um campinho aí que vocês vão achar que eu fiz duas hastes só do rosinha. Quantas demais eu fiz três, os pinguinhos ali. Mas no geral, não dá para perceber. E eu sou sincera em dizer para vocês que eu só percebi agora que eu estou fazendo a narração do vídeo. Porque eu vou assistindo o vídeo e vou narrando todos os movimentos. E eu só percebi agora, na verdade. Então assim, tem coisas que não ficam muito perceptíveis. Então, não se martirizem se, ah, eu tenho cinco cores e sobrou um espaço, ó, e agora? Não, tudo bem. Não vai dar para perceber. Como vocês viram ali, a cor que eu utilizei a mais foi o azul no espacinho que sobrou. Vocês vão ver aqui agora novamente. Eu vou fazer todas as cores. Vocês estão vendo, ó, que sobrou nos outros o rosa e o amarelo estão encostados. E aqui o rosa e o amarelo estão separados. Porque foi justo o espaço que sobrou e foi onde eu coloquei um azul. Então fica bem imperceptível ali no geral que está sobrando uma cor a mais, que tem um azul a mais. Realmente ninguém vai perceber. Então vocês vão vendo como já vai modificando muito, né, com as cores aqui. Onde estava tudo branco. Já vai dando uma colorida ainda maior na nossa mandala. Essa daqui, ela se tornou muito especial para mim. Porque uma amiga minha, a Rafaela, que veio passar uns dias de férias aqui em Morro de São Paulo, ela acabou levando essa mandala. Ela já veio buscar uma, que ela já tinha encomendado antes. E agora acabou levando essa mandalinha também para concluir, para completar ainda mais, né, não concluir, porque espero que ela queira ainda tantas outras. Para completar ainda mais a coleção que ela tem de mandalinhas minhas. Então realmente ela se tornou muito, muito especial, essa mandala. Está indo lá para São Paulo. A Rafa é professora, é formada em artes também. Então está em casa, com certeza. Ela sempre tem um carinho muito, muito especial pelas minhas peças. E isso me deixa muito feliz, muito grata. Então obrigada, amiga. Então tenha certeza que realmente... Quando eu faço já, intencionada para a pessoa, é muito diferente, gente. Quando a gente faz... É igual tem uma mandala aqui que chama Cores do Meu Amor. Vou deixar o card aqui para vocês, se vocês tiverem interesse. Ela foi intencional para o meu marido. Porque ele escolheu aquelas cores. Então por isso que eu até coloquei esse nome. Então, quando a gente faz assim, intencional, é muito gostoso, gente. É muito maravilhoso. Então por isso que eu digo que essa aqui passou a ser muito especial. Então o fato de eu ter ela pintada, me deu a oportunidade de... Mesmo que não durante a pintura tenha sido direcionado para ela as minhas energias, os meus pensamentos aqui nessa mandala. Agora aqui, durante o tutorial, eu posso transmitir para ela todo o meu carinho e toda a minha gratidão. E pedir que ela volte mais vezes aqui para o morro. Porque, nossa, é tanto trabalho que a gente nem conseguiu curtir muito. Mas é isso. Fico muito feliz, Rafa. Grande beijo para você e está aqui. Sua mandalinha virou tutorial. Então vocês viram que eu segui lá com as cores. Não teve nenhum segredo ali no que eu fiz, nos movimentos. E aqui agora, nesses maiores que eu fiz, eu vou vir intercalando também o rosa. Eu vou vir intercalando também todas as cores. Todas as cores que eu utilizei na mandala. Também sobrou um espacinho a mais ali. Mas a gente já viu que dá para... A gente já viu que dá para ficar bem imperceptível. Então vamos seguindo aqui. Só colocando as cores. Agora, na sequência. A primeira cor que a gente coloca, geralmente, é onde a gente tem que contar. As demais já vai ali, seguindo uma na outra. Então já fica mais rápido o movimento. As marcações, depois, pessoal, com uma borracha mesmo, vocês conseguem apagar. Não fica... Não fica perceptível na mandala. Depois da aplicação do verniz também, Essas riscas, se sobrar algum resquício de grafite na peça. O verniz também tem a capacidade de cobrir tudo isso. Então, realmente, não vai ficar marcado o que nós fizemos com o compasso e com o lápis. Então, aqui, falta pouquinha coisa na nossa peça. Agora, eu vou fazer só uns detalhezinhos. Onde ficou sobrando ali, tá vendo? Porque quando eu fiz as hastes coloridas, eu ultrapassei ali o limite da última bolinha branca que eu fiz. Que é onde eu coloquei as cores. Então, agora, eu venho completando esse espaço que ficou. Com três bolinhas assim em cima, só pra dar um charme mesmo. Com um palito de churrasco, tá vendo? É o espaço suficiente pra eu fazer esse movimento. Uma bolinha embaixo e uma do lado da outra. Uma bolinha... Duas bolinhas embaixo e uma em cima. E pronto. Já fica super delicado, super bonitinho esse movimento. E aí, aqui, agora, com o branco. Só que agora, com a agulha, é onde eu vou conseguir um bem delicado. Eu achei que faltou aqui pra fechar esse movimento. Um pouquinho mais de branco, já que eu cobri bastante o branco com as cores da nossa mandala. Então, aqui com a agulha, ó. Vocês viram que sobrou um espacinho bem sutil. Então, eu vou até onde der. Não precisa encostar lá no rosinha, lá no final. Porque ele já vai ficar bem bonitinho. Então, aqui com bastante cuidado, bastante delicadeza. Tenta segurar... Se vocês... Ó, tá vendo? Pra não escorregar, assim, quando tiver arrastando. Porque tem muita diferença quando a gente pinta no disquinho de acrílico. Até uma escrita falou que ela conseguiu os puxadinhos no acrílico com maior facilidade, maior precisão, quando ela... Do que quando ela fez no MDF. Porque, geralmente, quando a base já tá pintada de preto, realmente o deslize fica um pouco mais grosseiro. Então, acaba... É... Não ficando tão delicado. Mas, também, fica muito bonitinho. E aqui é um trabalho manual também. Então, a gente precisa se libertar de erros. A gente precisa saber que tudo que é feito manualmente tem imperfeições. Então, a gente precisa aceitar essas imperfeições. E aí, dá tudo certo e fica tudo bem. Quando eu tava fazendo a edição do vídeo, eu tinha percebido que esses fundos, assim, pretos tinham ficado mais bonitinhos. Só que, quando eu pintei, eu achei que ali faltava um pouquinho de branco. Então, vai muito da percepção de vocês, pessoal. Se vocês acharem que não precisa mais desse detalhe, não precisa colocar. Então, é tudo aqui uma dica. É tudo um aprendizado. Então, tá aqui o resultado final da nossa mandalinha. Agora, eu vou esperar ela secar pra passar a borracha nela e retirar essas marcações. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Agora, ela depois de seca, já... Aqui, a minha filha ali atrás. Hoje, ela vai fazer parte do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado do resultado final da nossa peça. Das dicas de hoje. Do nosso tutorial. Essa mandalinha é muito especial. Vou mostrar pra vocês aqui mais de pertinho. Ficou uma graça. Muito colorida. Fiquem à vontade. Quem quiser reproduzir ela igual. Vou ficar realmente muito, muito, muito feliz. Agradeço mais uma vez que estejam aqui. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fiquem com Deus.